Sara Shiva e o pastor Lamartine Bozella falam sobre a Páscoa no podcast Inteligência Limitada. Eles afirmam que é uma maneira pagã de comemorar a Páscoa usando coelhinhos e ovos de chocolate. Pastor Lamartine explica a origem desse costume e diz que é muito triste um cristão aderi-lo. Sara Shiva afirma que o diabo usa a figura do coelhinho e dos ovos de chocolate para tirar o foco das pessoas quanto a verdadeira Páscoa. Tudo que Deus fez profeticamente, Satanás imitou. Incrível, por exemplo. Você tem a Páscoa, a peça judaica, que é a Páscoa bíblica, que fala do quê? Fala da libertação do Egito, não é isso? Da morte do cordeiro, por causa da morte do cordeiro, o anjo da morte veio, matou os primogênios egípcios e os judeus foram preservados, aí o faraó deixou embora. Mas existe uma Páscoa pagã, que é essa que todo mundo celebra. Por quê? Que é a Páscoa do coelhinho. Ovo de páscoa. Ah, entendi. E quem põe ovo é serpente. Isso vem do quê? Isso vem de Semiramis e Tamuz. É isso aí. A mãe da falsa religião. Tamuz, o filho dela... É uma figura de uma mulher com um bebê. É uma figura de uma mulher com um bebezinho no colo. Eles eram adorados muito antes de tudo. Não, mas o que aconteceu com Semiramis, ele já não é mais um bebê. Tamuz, o filho dela, entendeu? Com Nimroge, que foi o primeiro tirano do mundo. Da Torre de Babel, que começou lá na época da Torre de Babel. O Tamuz saiu pra caçar javali e morreu. E a tradição babilônica diz que ela jejuou 40 dias. E ao final de 40 dias, Tamuz ressuscitou. E aí, eles celebravam e trocavam ovos. E quem põe ovo é serpente. Nossa. Então veja como Satanás para ela e ela mente. Ao invés de colocar a Páscoa no cordeiro que foi morto, prefigurando que um dia o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreria, vem o diabo e começa a celebrar o quê? 40 dias. Essa quarentena aí de quaresma que os católicos celebram vem de onde? Vem daí. Vem desse paganismo. Ah, é? E o coelho é um animal extremamente... Eles fazem muitos filhotes, né? É, porque é símbolo de fertilidade. É uma coisa da fertilidade. Fala o nome de Cristo na sua casa. Isso é uma coisa legal da gente fazer. É triste quando você vê um cristão, por exemplo, na Páscoa, dando coelhinho de Pásco. O coelhinho da Pásco, o vim da Pásco. Isso é claramente uma coisa pagã. Eu não estou com outra pessoa comendo chocolate, não é isso? Eu sou o vim de Páscoa. Olha só, eu não sou contra. Eu gosto, eu gosto. E outra coisa, eu não estou dizendo que é pecado você comer o ovo da Páscoa, não é isso, entendeu? A questão é, as pessoas esquecem a origem, o diabo, o sonho dele é apagar o nome de Deus, é tirar, é ele ser o principal, tirar o foco. Então, o diabo, ele está aqui, olha para cá, olha para cá, olha para o coelhinho, não olha para o negócio de Jesus, não. Gente, o que o pastor deu, essa aula que ele deu para a gente aqui hoje, está mostrando o poder, a Páscoa, para mim, está tendo um sentido ainda mais poderoso agora, porque eu estou entendendo que é a mesma época que Cristo nasceu, por isso, é a data mais poderosa que existe. É a data mais poderosa. Nasceu e morreu nessa época. Poxa, aí, por incrível que pareça, uma data que todo mundo esquece. Vai para coelhinho e ovinho de Páscoa. Eu acho até mais do que o Natal. E assim, e a própria minha... Qual a sua opinião? Como você comemora a Páscoa? Fique à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal e nunca se esqueça, cristão também pensa.